Que novo inocente ainda brinca de boneca Que novo inocente ainda brinca com as colega Aquece de perna aberta, rebala de perna aberta Para seré, cativo lá dentro Arnavinha, Chukeru Arnavinha, Chukeru Mágica do vídeo de costa, pega a pele que ela gosta Mágica do vídeo de costa, pega a pele que ela gosta Tô pelo na pele, tô pelo na pele Tenta botar, tenta botar, vou tentar, tá me ver Só que eu acho que ganha a pele, só que eu acho que ganha a pele Tô pelo na pele, tô pelo na pele E eu me mando o Rick D.D.A. E aí, que eu mais vi, que eu mais vi Que nova inocente ainda brinca de boneta Que nova inocente ainda brinca com as colega Aquece de perna aberta, rebala de perna aberta 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 Para a sereca, tigre lá dentro Para a sereca, tigre lá dentro Arnavinha, tigre Arnavinha, tigre Arnavinha, tigre Tati a espirar a pele, tati a espirar a pele No velho na pele, no velho na pele